VO2 máximo! Talvez você nunca tenha de fato testado o seu, embora esses testes estejam cada vez mais populares. Hoje em dia seu relógio inteligente fica tentando te sugerir qual é o seu e é um número que muitas vezes as pessoas culparam nos treinos de corrida ou é muito falado para atleta profissional que tem um super VO2. Seu técnico também pode usar o VO2 para prescrever os treinos da forma mais bem orientada. Mas eu tenho certeza que você tem algumas dúvidas e aqui eu vou falar de fato o que é VO2, por que isso importa e como usar esse número a seu favor. Agora no Fala Lu! Oi, eu sou a Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Gente, esse é o momento que eu sempre peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo este vídeo já esteja inscrito. E aproveitar também para pedir para vocês ajudarem o Fala Lu compartilhando nossos conteúdos em grupos de WhatsApp, em rede social. Isso ajuda bastante o canal. Assim a gente vai continuar crescendo de forma orgânica, levando conteúdo bacana e gratuito para mais gente. O que é VO2 ou VO2 máximo? Nossos músculos produzem energia, ATP, através de uma reação que consome oxigênio. Imagina, por exemplo, alguém que está caminhando e ele está consumindo 1 litro de oxigênio por minuto para fazer aquela caminhada. Você pede para a pessoa aumentar um pouco a intensidade, ele passa a consumir 2 litros de oxigênio por minuto. Aumenta um pouquinho mais, vai para 3 litros. Aumenta mais ainda a intensidade, está fazendo bastante força, chega em 4 litros. Aí alguém pede para ele aumentar ainda mais a força, ele aumenta, está sofrendo. E ele continua consumindo 4 litros. Apesar de aumentar cada vez mais a intensidade, o consumo dele de oxigênio fica lá nos 4 litros. Esse então é o VO2 máximo dessa pessoa, porque tem um limite para o consumo de oxigênio que cada um é capaz de fazer. Mas o que significa essa sigla VO2 máximo? Bom, V quer dizer volume, O2 é oxigênio e máximo é a capacidade máxima. Ou seja, é o volume máximo de oxigênio que seu corpo consegue consumir. Ele descreve uma taxa máxima na qual você consegue levar oxigênio para o seu corpo, transportar do seu pulmão, através dos vasos sanguíneos, lá para o seu músculo e usar para uma produção eficiente de energia aeróbica. Essa taxa, o VO2, pode ser absoluta, quando ela é dada em litros por minuto. Ou ela pode ser relativa, pelo peso. Nesse caso, ela é dada em ml por quilo por minuto. Por que isso importa? Porque, por exemplo, duas pessoas que têm um nível absoluto de 5 litros por minuto. Mas um é um cara grandão, muito forte, muito musculoso. Ele tem muito músculo para distribuir aquele oxigênio todo. Então, a taxa relativa dele pode ser de 50 ml por quilo por minuto. Já o cara bem magrinho, super seco, aquele maratonista keniano, como ele é super leve, o VO2 dele, por quilo, vai ser bem alto. Então, vai ser 85 ml por quilo por minuto. Ou seja, quem é mais eficiente? O cara que tem menos músculo. Então, a gente costuma usar muito mais a taxa relativa, que é essa ml por quilo por minuto. E como é que a gente faz para medir o nosso VO2? O VO2 máximo, normalmente, é medido num teste, feito normalmente numa esteira. Pode ser feito também numa bike, mas o mais clássico é na esteira. Onde você vai fazer um exercício progressivo. Então, ele começa bem levinho, vai aumentando de intensidade. Você fica usando um medidor que mede seus gases sanguíneos, então, você acopla aqui no rosto e mede a quantidade de oxigênio que entra e a quantidade de CO2 que sai durante a troca de gases. E assim, você vai fazer um cálculo da quantidade de oxigênio que entra versus o CO2 que sai. Normalmente, esse teste dura entre 8 a 12 minutos e tem um protocolo ou alguns tipos de protocolo onde esse aumento progressivo de intensidade vai acontecendo. Mas a ideia é que no final do teste você esteja realmente no seu limite, que ele fique muito difícil. Isso é feito aumentando a velocidade da esteira ou também a inclinação, ou os dois. Nesse momento, o consumo de oxigênio, onde você chega lá no limite, entra num platô. Ele para de subir. Então, esse tubo que está medindo aí a quantidade de oxigênio que você está consumindo, vai fazendo uma marquinha e a cada aumento de intensidade você vai consumindo um pouco mais de oxigênio, mas num dado momento, independente de aumentar o ritmo da esteira ou de aumentar a inclinação, sua capacidade de consumir oxigênio para de aumentar. Esse platô é o seu VO2 máximo. Uma coisa importante do teste de VO2 é que ele independe da tua motivação. Se o cara, o técnico ou o fisiologista que estiver fazendo o teste for aumentando a velocidade, em algum momento você chega no seu limiar, no seu VO2 máximo, independente de estar super motivado ou não. Esse é o seu limite aeróbico. Depois disso, existem ainda outras formas de formar energia para o músculo, por exemplo, anaerobicamente, mas você atingiu o seu limiar aeróbico. Se feito corretamente, nesse momento você também atinge a sua frequência cardíaca máxima, que corresponde ao seu VO2 máximo. Então, são dois dados bem interessantes que o teste fornece e vai servir, por exemplo, para o seu técnico prescrever os treinos de forma muito fidedigna em relação às zonas de treinamento. Existe uma equação que também descreve o VO2 máximo. E essa equação quer dizer, VO2 máximo é igual ao débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que a gente consegue bombear por minuto, vezes a diferença da oxigenação do sangue arterial e do nosso sangue venoso, ou seja, quanto a gente deixa de oxigênio lá no músculo daquele oxigênio que saiu dos nossos pulmões. O débito cardíaco tem uma relação entre volume sistólico e frequência cardíaca. O VO2 máximo vai depender da função do seu coração, você precisa ter bom coração, de um bom pulmão, desse circuito que leva o sangue do pulmão até os músculos, estão das nossas artérias, e também da capacidade muscular de captar esse oxigênio. Qual seria o valor médio para alguém entre 20 a 29 anos? Para as mulheres, 38 ml por quilo minuto, e para um homem, valor médio 44 ml por quilo minuto. Um não atleta. A quantidade de oxigênio, nesse caso, está de forma relativa, por peso. E o que vai influenciar o nosso VO2? Nossa idade, então a gente vai tendo uma queda de VO2 à medida que a gente envelhece. Nosso sexo, homens têm VO2 maiores. A genética, e, obviamente, o treinamento. Então a gente aumenta o nosso VO2 à medida que a gente treina. Por que com a idade nosso VO2 diminui? Alguns motivos, mas entre eles a diminuição da força contrátil do nosso coração, ele vai perdendo força. Também uma diminuição da frequência cardíaca máxima, que acontece com a idade. A idade, então, mostra que o pico de VO2 máximo acontece entre 20 a 30 anos de idade. Isso se a pessoa, por exemplo, tiver o mesmo nível de treinamento ao longo da vida. Agora, alguém que começa a treinar depois dos 30 ou depois dos 40, pode ter o pico de VO2 em outra faixa etária, porque ela está mais bem treinada. A gente vê, por exemplo, muito maratonista fazendo o recorde pessoal depois dos 40, porque, provavelmente, ele está treinando melhor nessa faixa etária. Além disso, tem um conceito aqui muito importante. VO2 máximo não quer dizer exatamente o quão rápido você consegue correr ou consegue pedalar. Ele é um indicativo de qual motor você tem à sua disposição naquele momento. Para correr rápido, você vai precisar de outras coisas que vão garantir a eficiência da corrida. Por exemplo, biomecânica, força mental. Considerando, por exemplo, que você fosse um carro. Então, o seu VO2 é o motor que você tem naquele carro, naquele momento. Mas você vai precisar de bons pneus, da troca de óleo, você vai precisar de um bom motorista, que seria o seu cérebro. E tudo isso vai fazer com que esse carro vença um outro carro numa competição. Então, o VO2, sim, é extremamente importante. É o motor, mas um carro só com o motor não sai do lugar. Então, isso é super interessante. Quando você compara VO2 médios de pessoas sedentárias, que ficam em torno de 30, 40 e VO2 de atletas de endurance de alta performance, que estão no pico de treinamento, que pode chegar a 80 até 90, se forem homens. E quais são os esportes, então, que têm o maior VO2? Isso é super discutido. Foi baseado nos dados de Newman, de 95, que começou a comparar diversos atletas e fazer vários estudos. E mostrou que os esportes de endurance são, sim, os que têm maior VO2. Estão relacionados ao maior VO2. E dentro dos esportes de endurance, aqui nesse gráfico eu mostro pra vocês de forma bem legal, pras mulheres, o principal nível de VO2 está relacionado ao ski cross-country, aquele ski no plano, né, que tem que fazer força no corpo todo. E, em segundo lugar, pras maratonistas, ou seja, corredores de longa distância. Já pros homens, o recorde de VO2 também é encontrado no ski, mas fica muito próximo ali dos ciclistas. E depois, um pouco abaixo, pros corredores. Quando a gente analisa, então, pros diferentes tipos de esportes, alguns esportes o VO2 não é tão importante. Por exemplo, vôlei, beisebol, em torno de 50 pra um homem e 40 pra mulher já é bem legal. Quando você passa pra futebol, natação de longa distância, a gente já passa pra 60 pra homem e em torno de 50 pra mulher. E aí sim, nesses esportes de alta carga aeróbia e mais longa duração, mulheres acima de 60, 70 e homens acima de 70 e 80 são os que têm os melhores VO2. Tem gente que tá treinando com esses relógios inteligentes e no relógio aparece um valor do seu VO2 máximo. Dá pra confiar nesse valor? Como é que surge esse número? Bom, esse cálculo geralmente é baseado na idade da pessoa que tá usando e na frequência cardíaca e pace que o relógio vai determinando em alguns treinos. Por isso ele coloca que você tem que treinar ao ar livre pra ter o GPS. O algoritmo exato utilizado pelos relógios não é disponível, até porque cada um usa o seu algoritmo, mas é baseado em inteligência artificial, em redes neurais, onde ele vai coletando dados de um número cada vez maior de atletas pra tentar chegar num VO2 o mais possível, próximo à realidade. Lembrando que a única forma de ter o valor de VO2 real é através do teste com a medida dos gases. Mas quanto mais dados esses softwares utilizarem, quanto mais medidas você tiver, por exemplo, de treinos de longa duração, de alta intensidade, próximas do seu limiar, você vai fornecer medidas pra que o relógio vá fazendo esses cálculos e tentando adivinhar como é que tá seu condicionamento e aí, usando essas fórmulas, ele estima seu VO2. Então vai depender muito da precisão da coleta de frequência cardíaca que você tem com o seu relógio, vai depender muito da precisão do pace e do tipo de treinamento que você tem feito. Mas eles estão, sim, cada vez mais acurados. Agora, por que é importante medir e conhecer o VO2 máximo? Essa quantidade máxima de oxigênio que seu corpo é capaz de consumir tá diretamente relacionado ao seu desempenho aeróbico, a gente já falou sobre isso, né? Então, principalmente pra esportes de mais longa duração como corrida, triatlon, é legal conhecer esse número pra saber o quanto você é capaz de ofertar pro seu músculo e isso tá completamente relacionado com o seu desempenho. É muito importante pra acompanhar programas de treinamento e avaliar a sua evolução, então é a melhor medida pra acompanhar a sua evolução ao longo de um programa de treinamento. Também pra prescrição de forma bem acurada das faixas de treinamento, então pro técnico é bem legal conhecer as suas zonas de treinamento e programar as intensidades e os intervalos, em qual frequência cardíaca você tem que trabalhar pra fazer uma evolução ao longo do tempo. E agora, a pergunta que todo mundo quer saber, como é que eu faço pra aumentar o meu VO2 máximo? Bom, fazendo treinos, treinando, treinamento aeróbico pode aumentar o seu VO2. Tem várias estratégias de treinamento, os profissionais de educação física são as pessoas mais capacitadas pra prescrever esse tipo de treinamento, mas em geral, quando você trabalha próximo ao seu limiar, e isso é possível fazendo treinos, por exemplo, intervalados, onde você faz um minuto bem próximo do seu limiar, ou quatro minutos, ali a 95% do seu VO2 máximo, esse tipo de treinamento é um treinamento bem interessante pra ir empurrando o seu VO2 máximo, pra ir subindo o seu VO2 máximo, pra que cada vez você consiga chegar mais próximo do seu potencial. Lembrando que o seu potencial é determinado pelo seu sexo, sua idade e sua genética. Vamos pro resumo, fala, Lu, então sobre VO2. VO2 é a quantidade máxima de oxigênio que você consegue fornecer pra contração muscular, medida em minutos. Ele é importante principalmente pra esportes aeróbicos de maior duração, triatlon, natação de longa distância, corrida. Vai depender da sua genética, também da sua idade e sexo, mas ele é altamente treinável, então um VO2 de um sedentário é muito distante do VO2 de alguém que faz treinamentos específicos aeróbicos. É isso aí, mandem suas dúvidas em relação ao VO2, deixa aqui nos comentários quem já fez o teste, como é que foi a evolução do VO2 de vocês ao longo de treinamentos, por exemplo, de uma maratona, quem já fez teste quando vai começar o ciclo e lá no final, pra ver como essa evolução é incrível. Nosso corpo é incrível, né gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti